E aí, um segredo Nunca é tarde demais em algum momento A vontade vem feroz Até no som do vento ouço tua voz Ei, será que custa tentar? Será que vale a pena esperar? Eu não quero mais fingir Insisto ou então adeus Desisto e saio de uma vez do seu caminho Ei, você já sabe onde vou Sempre soube mais de mim Será que não vê além? Se não quiser tudo bem Mas não venha com esse papo que infelizmente não lutou Porque eu sei que reparou Esse é o momento da verdade Se não for agora, quando você quiser Vai ser tarde demais Vai, vai, vai ser Se não for tarde demais Vai ser demais Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Uma única chance Depois não dá mais pra voltar Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Demais Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Um desejo se torna voraz É fato Disfarça Não assume Mas pra mim é claro A intenção até que é boa Enquanto se prepara Só não enrola O tempo passa Até a vontade Assume e faz o que deseja Isso não é ser fácil Um jogo feito a dois Às vezes Até que cai bem Dizer que usa na cama Vale pros dois também Não faz um doce Deixa a vontade acontecer Se for eterno Enquanto dure Até o amanhecer Ei, um segredo Nunca é tarde demais Se algum momento A vontade vem feroz Até no som do vento Ouço tua voz Ei, será que custa tentar Será que vale a pena esperar Esperar Esse é o momento da verdade Se não for aguardo Quando você quiser Vai ser tarde demais Vai, vai, vai ser Vai, vai ser Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Demais Vai ser demais Se não for tarde demais Vai, 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 vai ser Uma única chance Depois não dá mais pra voltar Não dá mais pra voltar Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Demais Vai ser demais Se não for tarde demais Vai, vai, vai ser Um desejo se torna voraz Um desejo se torna voraz Um desejo se torna Um desejo se torna Um desejo se torna Obrigado.